Hey baby! Olá! Se você já me conhece, deixa aquele like. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Paula Letícia. Seja bem-vindo a esse vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu resolvi fazer o seguinte, experimentar a roupa com vocês porque eu preciso urgente dar uma arrumada aqui no meu guarda-roupa porque eu não sei mais o que que tá largo, o que que tá me dando, me servindo nesse momento pós-bariátrica e o que ainda não dá. Então, eu tenho bastante roupa, tem bastante coisa aqui e eu preciso ver, né, o que que dá. Por exemplo, esse casaco aqui, ele era tamanho 50. Atualmente, eu tô usando, depende da peça, 46, 48, mas o 48 já tá meio largo. Então, esse aqui, ele já vai para a doação. Vou colocar ele aqui de lado pra depois botar na bolsa e levar pra doação. Porém, tem outros casacos aqui que eu preciso experimentar e saber se me servem. Esse aqui, eu comprei quando eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. Não passou de 16 anos, não, tá? E é uma peça que eu fiquei apaixonada quando eu vi, comprei na promoção e, na época, eu comprei e já ficava apertadinho. Entrava, fechava, mas ficava meio apertadinho. Não dava pra fazer tantos movimentos, mas eu amava ele. E aí, gente, tô com 35 anos, ele ainda tá aqui. É uma peça da Marisa e eu quero ver como é que está agora, como é que tá ficando no meu corpo. E mesmo que ele fique apertado, eu vou guardar pra hora que ele der. Se ele ficar largo, eu vou utilizar porque ele é muito estiloso e ele vai dar um estilo com qualquer roupa. Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Será que fecha? Gente. Fecha. Não creio. Eu não creio. Olha aqui. Olha aqui, gente. Ele ficava apertado no braço. Ok, bom movimento, ó. Gente, passada. Tô passada. Olha isso. Vou usar muito no frio. Vou usar até pra ir na padaria, meu amor. Porque eu era apaixonada por o estilo desse casaco e eu quase não usei ele na minha vida. Olha. Dá até vontade de chorar, gente. Sério. Outra peça que eu tenho, que também é um casaco, vocês já me viram utilizar muito, é esse aqui, ó. Gente, esse aqui também eu gostava muito do estilo dele. Só que eu acho que ele rasgou, rasgou. Ó. Mas nada que não dê pra... Pra dar uma costura, né? Nada que não tenha jeito. Vou ver se ele tem um número, porque tem algumas roupas minhas que não tem números. Mas ele também ficava bem encolado, tá? E é tamanho G. Tamanho G. Virou um cropped de mim, tá? Quando eu tava com o tamanho 54. E... Ficava bem estufado. Foi por isso que eu parei de usar, porque eu gostava muito dele. Mas eu acho que eu ainda não estou entrando no tamanho G. Nos braços... Parece que foi. Aqui na parte do braço. Gente, tô com o microfone novo. E aí... Qualquer coisa, vocês me perdoem, mas aqui é novo, tá? Aí eu tô tentando me adaptar ainda. Será que fecha? Porque G... Acho que ainda falta um pouquinho pra me chegar no G, né? Deu. Não é que deu, gente, ó. Não tá largo, não. Tá certinho no corpo. Aqui no braço. Ele tem que arrumar, né? Mas eu tô com medo de bater no microfone. Olha, eu adoro essas mangas... Dele. Manga na ombreira que ele tem, ó. Eu não sei explicar. Tá, eu gosto desse movimento que ele dá no braço. Mas... Ainda falta um pouquinho pra ficar... Do jeitinho que deveria ser. Mas já dá pra usar. Já dá pra usar. Eu vou botar aqui pra rolo. Pra utilizar assim, quando tiver um climinha meio frio. Não tiver... Né? Tão calor. Olha que lindo, gente. É um blazer lindo. De oncinha. Esse aqui eu nunca usei. Porque esse aqui eu ganhei, na verdade, tá? E o número dele... É 46. E eu acho que esse que é meu número. Eu acho que é esse que eu estou usando agora. Vamos experimentar aqui. Olha. Será que serviu? Serviu, gente. Ele tá sem botão. Eu não sei o que eu fiz. Mas eu perdi o botão. Mas ele fecha também, ó. Por dentro ele. É muito estiloso. Muito lindo. Gosto bastante. Vou usar também. Tem que usar. Tem que aproveitar. Porque já, já... Pode ser que fique largo, né? Então... Melhor a gente utilizar logo. Próxima peça, gente. Essa jaqueta jeans. Que vocês me viram usando. Elas... Algumas vezes eu não cheguei a usar muito. Né? Mas ela tá, ó. Novinha. Tá amassada. Mas tá novinha. E ela é tamanho XG. Eu acho que ela vai ficar larga. E aí... Acredito que essa já seja uma peça que eu deva desapegar. Fechei. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos... Um palmo de cada lado. Então... Vou desapegar. Tá no braço. Ela tá bem larga. O que é surreal. Porque... Ela ficava bem colada em mim. Vamos ver se eu consegui colocar uma foto do antes ou depois. Ou algum vídeo pra vocês verem. A comparação. Impressionante. Uma pena. Que tá muito larga. Então... Chegou a hora de desapegá-la. É surreal pra mim como eu emagreci. Né? Eu fico meio assustada. Na minha visão, eu ainda vou botar a roupa e ela ainda vai tá apertada em mim. Ainda vou ter aquela decepção de não conseguir usá-la. E ao mesmo tempo é muito gratificante ver elas largas. E... Poder desapegar. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim. Experimentando roupas que antes da bariátrica não dava em mim. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos assim. Eu acho bem interessante. E bem legal a gente ver também, né? Entrar nessa intimidade aí das roupas que eu tenho. Que dá, o que não dá. É... Bem... Bem interessante. Um... Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Mas eu volto aí. Tchau. 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 Tchau.